Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma nova fazendinha e quantos tratores? Quantos tratores você tem para colocar dentro da sua fazendinha? Amiguinhos, olha a fila de máquinas que estão aguardando para entrar dentro da nossa fazenda. Ó, amiguinhos, nós temos só os animais da nossa fazendinha hoje. Ela não está sem nenhuma máquina. Amiguinhos, nós vamos colocar hoje dentro da nossa fazendinha todas essas máquinas, né, Felipe? Olha quantas máquinas pequenas, máquinas grandes, até o nosso caminhão boiadeiro está aqui. Olha, dá para nós colocar esse trator em cima do caminhão. Como ela é grande, ele pode carregar, né, Felipe? Por que nós tiramos todas as máquinas, Felipe? Para lavar elas. Para lavar elas, agora elas estão todas limpinhas, amiguinhos. E nós podemos colocar elas de novo. Essa escavadeira já está bem doidinha para entrar, amiguinhos. Está dando um curto circuito nelas, né, Felipe? Mostra para os amiguinhos o que ela faz. Como que ela funciona. Com um motor, dois motores aqui. Que legal. Oh, não! Ela pegou um mini trator, Felipe. Eu vou ouvir. Felipe, o que aconteceu? Oh, a escavadeira pegou um trator. Oh, não! Como é que nós vamos resolver isso? Vamos ter que devolver. Isso! E ela gira também, amiguinhos. Olha que legal. Uhul! Está prontinha. Podemos colocar dentro da nossa fazenda, Felipe. Vamos colocar a nossa escavadeira. Vai estacionar em algum lugar. Estacionada? Aonde, Felipe? Vai estacionar ela aqui, no lugar do caminhão boiadeiro. Prontinha! Olha, amiguinhos, os nossos animais estão todos ali. O que está faltando são só as máquinas. Por isso que nós vamos colocá-las todas para dentro da nossa super fazenda. Quem é esse, Felipe? Mostra para nós aqui. O que é isso? É um tratorzinho, ele está maluco. O que vamos fazer para consertar ele? Ele quer entrar na fazenda. Ah, ele está maluquinho porque ele quer entrar na fazenda. Então, vamos colocar esse tratorzinho, amiguinhos, na fazendinha. Amiguinhos, esse ficou o teto do leão. Mais uma empilhadeira que está maluquinha para entrar dentro da nossa fazendinha. Vai, Felipe, empurra ela. Acho que essa aqui tem que ficar lá perto do dinossauro, Felipe. Isso, olha ali que legal que ficou, amiguinhos. Vamos dar. Amiguinhos, temos muito trabalho. Agora o que é isso, Fê? É o rolo compressor. Esse está doidinho. Está também querendo entrar, amiguinhos. Felipe, eu estou ficando tonto. Amiguinhos, vamos colocar o rolo compressor, então. Aqui do lado do cachorro. O Felipe trouxe mais um. Trouxe o caminhão, amiguinhos. O caminhão vai ficar aqui do lado desse cavalo. Ó. Ficou legal, né, amiguinhos? Cada animal tem uma máquina para eles andarem. O Felipe está trazendo todas as máquinas, amiguinhos, para dentro da fazenda. Está ficando uma fila aqui no lugar onde a gente manobra os nossos carros. Ah, o Felipe já vai estacionar nosso caminhão boiadeiro na frente da nossa super escavadeira. Vamos achar um animal que está sem nenhuma máquina para andar. Esse cachorro aqui, ó. Vamos colocar a escavadeira para ele. Hum, acho que ele gostou. Olha quem está chegando. Super caminhão com um tratorzinho. Esse caminhão é gigante, né, amiguinhos? Conseguiu trazer o trator. Ele está trazendo mais um. Tem pulmão. Ah, esse aí tem uma pá. Muito legal. Mais um trator. Vai ser o Felipe que consegue manobrar ali nas lavancas, amiguinhos. Que legal. Sobe e desce. E agora estou vendo um tratorzinho pequeno. Ah, nós gostamos muito desse, né, Felipe? É o verdinho. É o meu favorito, amiguinhos. E aqui, vamos continuar na nossa fila. Agora precisamos achar mais um animal que está sem nenhuma máquina para poder dirigir. Vamos ver para qual animal que nós vamos dar. Qual que vocês acham que merecem, amiguinhos? Eu acho que esse cavalo gigante. Você quer uma máquina para você poder dirigir, cavalinho? Vamos colocar aqui. Na frente dele. Agora ele também tem uma máquina, amiguinhos. Ficou feliz. E essa empilhadeira, para quem nós vamos dar? Para quem nós vamos dar a empilhadeira, Felipe? Para o dinossauro. Para o dinossauro. Vamos levar ele lá do outro lado, então. Então vamos levar a empilhadeira para o Felipe. Dá para o dinossauro, amiguinhos. Qual dinossauro? Esse ali? Será que vai ficar feliz? Dinossauro, você ficou feliz? Sim, ficou muito feliz com essa empilhadeira. Qual, amiguinhos? No caminhão. E o caminhão você vai dar para quem esse caminhão, Felipe? Esse aqui. Para quem? Dinossauro azul. Aí, o dinossauro azul ganhou uma máquina também, amiguinhos. Felipe, será que eles vão conseguir dirigir essas máquinas? Sim. Será que eles vão conseguir? Sim. Sim? Que legal, né? Amiguinhos, temos que achar mais um animal para nós dar para esse trator. Felipe, para esse trator, qual animal que você vai escolher? A maromba. A maromba? E aonde que está a maromba, Felipe? Vamos achar a maromba, amiguinhos, aqui no meio de todos esses animais. Maromba, cadê você? Não estou achando a maromba, amiguinhos. Vocês estão achando? Achei a maromba, amiguinhos. Ih, mas ela vai ter que sair daqui para ela conseguir ir lá. Maromba, foge. Foge e vai ao encontro do seu super trator. Ah, a maromba está indo. Ah, agora a maromba tem um trator para ela dirigir, amiguinhos. Agora, amiguinhos, temos o nosso tratorzinho verde. Para qual animal você vai dar ele, Felipe? Para a vacuna. Para essa vacuna. A vaca gigante vai ficar com o tratorzinho e ele está cheio de feno para ela comer. Come. Pode comer. Aí, ela vai comer agora. Prontinho, amiguinhos. Agora o nosso tratorzinho também tem um animal. Ih, agora nós temos o tratorzinho. Felipe, para quem você vai dar esse trator? O boi. Ah, achei o boi, amiguinhos. Vamos achar onde está o trator. Felipe, vamos levar o boi até o trator. Onde que ele foi? Está lá. Onde você estacionou ele, Felipe? Está lá. Leva o boi lá, Felipe. Felipe vai levar lá. Ah, e agora o boi tem um trator também para ele, amiguinhos. Legal. Agora o caminhão vai carregar mais um trator. Prontinho, pode entrar. Super gigante esse caminhão. Felipe. E esse trator, Felipe, para que animal que você vai dar a ele? Um dinossauro. Vamos achar o dinossauro. Qual dinossauro, Felipe? Esse. Esse dinossauro amarelo com pescoção gigante vai ganhar um super trator. Vai lá, dinossauro. Eu vou sim. Estou indo, amiguinhos, e pegar a minha super máquina para dirigir. Felipe, lá vai ele. Ah, ele ficou feliz também. Olha que legal, amiguinhos. Ele ganhou um super trator. Vai ficar em cima. Ele vai conseguir observar tudo no alto. E, Felipe, e agora? Para quem você vai dar esse trator? Para a vaca. Para a vaca? Qual vaca, Felipe? Amiguinhos, vamos achar as vacas aqui. Temos muita vaca aqui. Tem uma vaca. Aqui tem uma vaca. Qual delas, Felipe? Essa aqui. É essa aqui, amiguinhos. Vaca, você quer aquele trator? Sim, eu quero. Ela vai, Felipe. Ela disse que quer. Eu quero fugir. 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 Eu tenho um boi fugindo, amiguinhos. Acho que ele ficou triste porque não ganhou nenhum trator para dirigir. Ah, eu tenho um caminhão. Ah, vai ficar no caminhão? Então, tá bom. Fica ali, boi. Agora ele ficou feliz. Vamos continuar. Vamos levar a nossa vaca lá para o trator. Ah, a vaca vai ficar feliz de dirigir esse super trator. Será que ela cabe em cima, Felipe? O que você vai deixar só ela do lado? Vou colocar ela em cima. Vai colocar ela em cima? Mas ela vai ficar de pernas para o ar. Ou não, coitada da vaca. Ela vai cair, Felipe. Só que ela. Ela vai ficar ali? Não, acho que é do lado, né? Beleza. E o boi? E agora, amiguinhos, o que vamos fazer com esse boi que está em cima? Felipe, qual que é a sua ideia? O boi vai ficar com o caminhão? Uhum. Então tá falando. Ah, então tá. Amiguinhos, então o boi vai ficar com esse super caminhão. Mas o boi ficou com o maior de tudo. Está aí. O boi ficou ali, do lado de fora, com o seu caminhão. Para dirigir quando ele quiser, né, Fê? Bem legal. Oi, boi. Olha, amiguinhos, nós achamos um trator para cada animal. O dinossauro vai dirigir um trator. O cachorro vai dirigir o rolo compressor. O cavalo grande vai dirigir o trator. Cada animal, amiguinhos, ficou com um caminhão ou com um trator para dirigir. E aí, Felipe, se os amiguinhos gostaram do vídeo de hoje, o que é para os amiguinhos fazerem? Se inscreve no canal e dá um joinha. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.